Vai carai Cê tá tirando, irmão? Yo, yo E aí, cê acha que eu não vi você rindo de mim Lá das minhas músicas não, né? E aí, Murilão, sobe Cê tá ligado? E aí, nós aqui também, cê tá ligado? Não tem nada a esconder, um crente Eu sou crente no senhor, tô tentando me libertar aí Da maconha, tá ligado? Leva a mão, não, o YouTube me dá essa liberdade aí 3.400 e lá, vai Vai, vai Vai pro beat Que nós tá nas trepas Ô, logo mais, cê Vou lançar aí meu show, que eu vou tá na sua city Tá ligado? Gangs, trap, star Vai pro beat que nós tá bolada Aqui em casa Yo, yo Vai Yo Quebrada sinistra, cabulosa, hein? Tiago Etes no toque mais uma vez Ô, eu queria agradecer aí Mais de 3.000 lá e vai tantos inscritos 400 Tá falhando Sem correria de boa Mano Cê, Thiago Cê, Thiago Cê, Thiago Cê, Thiago Cê, Thiago conhece? Ô, cê conhece Thiago da Beira Thiago Beritsa Não Ele não é o Beritsa Thiago Ubera Ubera Ele só anda na beira Ele tá pescando ali Não, ele tá com Reserva Reserva é uma coisa assim Que o pobre pá Ô, meu Eu vim ali repetindo Você que é meu inscrito De pá Longas datas Eu sei que cê tá aí Na correria Só bizuando Se pá Eu vou vencer mesmo Se é conversa fiada Mas então Ó Eu vou te ensinando aí, ó Porque daqui uns dias, fi Eu tô cantando aí meus raps Cê tava vendo aí Que tô lançando uns raps feio, né? Cê Eu tô ligado que é feio mesmo, fi Desafinado Mas aí É só testes É testes No canal que é meu, né? Do Silvio Santos Não é da Globo É Thiago do Grau Oficial Então, irmão Nós tá aí treinando Novo post malone aí Do Berlândia Aí, Gabriel Eu vi quem que eu quero ser Post malone Que um gordinho Que muito doido Cê tá ligado? Então, fala Não vou ficar dando aí Spoilers Como se diz Mas eu tô aí, fi Primeiro de maio No dia do trabalhador Filão Eu sei aqui o aplicativo No 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 Com o pacete Aqui, fi E vou ali pra frente Chegou uma mensaginha ali Tipo Bairro tal Está precisando De motocades Então, mano Oh Repetir Grau 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 Vou adiantar pra vocês aí Que essas ruas não vai ter Ali na frente Produção Põe já o grau ali na frente Por favor Essa é a hora Vai pra cá de novo Não é? Volta Chega Chega Tem um carro ali Atras Eu não sei o que é Bom, vamos que vamos Comprar meio mais ação Pra vocês Tiago do Grau Ó, alguém me Alguém me deu um parol grande ali Chega Chega de grau por agora Que tá meio sinistro Fábio Tiago e Revelations Em busca da entrega perfeita Você tá ligado com nós aqui É o toque na motoca Né, irmão? Confio Vamos ali, vamos ali Vai ter que avaliar ali Fica combustível Situação Revelations Papo Pô, você que é inscrito No canal do Tiago Como eu tava falando Aí, irmão Nós tá esperando uma entrega Aqui, ó Deixa eu parar aqui Ô, vai vendo aí, fi Porque Você tá vendo vídeo de moto Empinando Tá lá, lá Tiago falando Eu vou vencer Tá difícil Pra todo mundo Não sei o que Vai agora mesmo, irmão? Na mesma Tu só nas minhas Raps da vida aí Aí, fi Cabo Eu só tô mostrando Como é que um pobre Vence na vida, fi Quando eu vencer, mano Aí, mano É sorte Aguete, fi Yates Cordões de ouro Para de chorar, fi 2019 Aí é a vitória Então, João Só pra confirmar aqui, ó Tô no B-Delivery Primeiro de maio Não precisa de uns trocos aí O suporte quebrou ali, ó Agora não vai ver sem Álcool, fi Porque não tem álcool Tiago gasta Até o último centavo Olha lá, olha lá Já ficou conectando, fi Que porra é essa? Quer ver? A mulher me bloqueia, fi Quando eu não pago Ai, meu pai Vamos descer Vamos descer Ixi, o B-Delivery Tem hora que ia dar umas palas, mano Então é isso, fi Por enquanto, fi Eu tô aí sofrendo Com o aplicativo Entrega de moto Daqui uns dias aí, fi Só shows Eu vou virar assim Olha lá B-Delivery não está Vou relatar Só shows em maian Esse aplicativo está com que seu aparelho Seja executado lentamente Não, não, não Tá suave Deixa de boa Eu não posso desinstalar ele agora No momento, não Agora eu estou tentando Prova, filha Ou, não sei se está dando pra vocês verem, fi Mas não é pra vocês verem isso aqui, não, fi O que eu quero é que canta o dinheiro pra mim, fi E é isso Logo mais um novo som Tiago Ah, desculpa Bom, esse vídeo aí, fi Não é nada com nada, fi Tiago tentando ganhar dinheiro Beleza? Se você quiser aí, fi Colar pra lá Só deixa aquele like aí É nóis, tamo junto E ou Qualquer coisa é a mesma coisa Ó, vai dar certo Vai dar tudo certo Se você confiar Em Jesus acreditar Trindão Vai dar tudo certo Conectando Eu não tenho internet Me ajuda, por favor Ô, senhor Mano Deu mal aqui Tiago Acabou o crédito Tiago não tem crédito Ai, ai, mano Tiago não tem crédito Saí pra trabalhar E não deu certo Aí vai ser Mais um dos vídeos Que eu vou rir Quando eu estiver comendo lá Lagosta Fernando de Noronha Fumando Desculpa Ó, vou tentar mais uma vez Conectando Acabou o meu crédito Já pedi emprestado Cota de dados Eu só queria trabalhar Mas hoje não vai dar E eu fiquei furtura Vou mandar o sertanejão Aí, então Tá ligado Ai, ai, cara Vai Só isso aí Que pai Eu vou pro mundo sertanejo Aí Que entrega Não tá dando Ah, trepe até agora Nada Vou encostar no boteco Aí Vou pedir pra cantar Tá ligado Eu canto Leonardo Zezé de Camargo Eu vou dar um jeito De jogar essa bolsa fora Vou dar um jeito Na minha vida E volto com mais vídeos Pra vocês Que aqui Deu pala Falou